Preciso saber se está de volta. O que devo fazer pra provar isso? Nesse fim de semana, me mostra que o velho Spencer James voltou. Nós já falamos sobre isso. Isso foi antes do treinador Wilson voltar. Eu falei que vou jogar no fim de semana. Você quis que eu viesse pra Beverly pra eu ter uma chance num lugar como a UCLA. E agora que eu tenho, você é o único que está me impedindo. Porque todo mundo esconde coisas de mim. O papai não me conta nada sobre a suspensão. Eu fico guardando isso dentro de mim e parece que uma hora eu vou explodir. Eu não quero que minta pra mim. Isso pode piorar antes de melhorar.